Vamos com a equipe do Foz Cataratas, que aí a gente vê também o pessoal lá aglomeradinho trocando aquela última resenha, vamos juntos! Banana é o treinador, 20 para a peixe, Pedro Beraldo 18, William Mineiro 8, William tem a 5 e Cauê, o Pivozão, veste a número 25. Esta é a equipe do técnico Banana do Foz Cataratas. Do outro lado, o Magnus Futsal, do treinador Ricardinho, que há anos faz um grande trabalho na equipe do Sorocaba. Lucas Oliveira 3, Rodrigo Capita 14, Kevin 10, Leozinho 20 e Charuto, número 9, lembrando que o Lino, que é um titular, foi expulso, teve lá um ranca-rabo no último jogo e acabou rodando. Está fora deste jogo de ida da semifinal da LNF 2021. Vamos confirmar os donos do apito. Dá ainda mais pressão em cima dos jogadores da equipe do Magnus. E ao longo da transmissão, o Paulinho japonês vai contar suas histórias também neste ginásio Costa Cavalcante. Vamos juntos, a bola começa a procurar o caminho do gol no ginásio Costa Cavalcante. Você falou pouco o nome do peixe, falou pouco o nome do Lucas. Olha essa posse de bola, perdeu o barão, recebe o cartão amarelo. Vai subir na falha de marcação. O Willian está reclamando ali, certamente, talvez de um cartão vermelho. O barão puxou porque o barão errou. Ele foi dominado, dominou meio que de ouvido, de orelha. E aí ele faz aquela falta fundamental, necessária, porque o Willian ia parar literalmente dentro do gol, Paulinho. Domina, tenta o passe na tabelinha, a bola escapuliu um pouquinho. A tabelinha foi boa. E aí o Ricardinho não teve como, apenas 4x2 em chutes ao gol. Você foi muito feliz ao ressaltar isso, Paulinho, porque é o que não tivemos praticamente no primeiro tempo. Contra Lucas Oliveira, está 0x0 no placar. Se posiciona, Biel, que é especialista. Biel, para fora! E uma defesaça no Lucas Oliveira. Deu um tapa na bola e jogou para o escanteio. Que recuperação do goleiro do Magnus. Você vê de novo aí, o Biel pegou. Meia altura vibra demais o Lucas Oliveira. Nessa imagem vai dar para ver. Ele ameaçou, recuou, deu um tapa na bola o suficiente para jogar para o escanteio, Paulinho. É o Capita pelo meio, o Alisson aberto pela ala direita. Capita, bateu em cima do Peixe! Grande defesa do goleiro de Foz Cataratas, 18 segundos para terminar o primeiro tempo. Graças a Deus, todo mundo vacinado aí. Para entrar no ginásio tem que mostrar a carteirinha, senão não vai entrar, vai ser barrado, tem que barrar mesmo. Então vamos para o segundo tempo, vamos para a emoção. Pontapé inicial dado pelo Pedro Iberaldo, vamos juntos, a bola volta a procurar o caminho do gol. Lucas Oliveira. Lucas Gomes trabalha, tentou escapar bem demais o Alisson em cima do Peixe! Grande defesa do goleiro de Foz Cataratas. Um gigante. Esticou aí o escamoso Peixe. Que jogada do Alisson, hein? Ele deixou sem pai nem mãe o Neto, capitão do time. Bola da transição, William, Beraldo. William puxou, perna esquerda, cabe o chute travado pelo Kevin, voltou o Beraldo. Bola na segunda trave para o Cauê. Defesa do Lucas, voltou no rebote em cima da marcação do Kevin. Esconde a bola para a Biel, escapa da marcação, voltou o Cauê. Furou o Cauê de novo, Cauê. Mais uma entrega o taco. Lucas, escapou, vai fazer o golaço! Gol do Magnus! É de Lucas Gomes, camisa 4! E um golaço do fixo do Magnus, futsal! Numa falha ofensiva do Cauê, ele furou de novo no contra-ataque. O Lucas escapou do primeiro, escapou do Peixe. Gol aberto, tapa com a perna esquerda para a face. É o primeiro do jogo! Tem chão pela frente, 44 segundos para terminar. Neto, William Mineiro de novo com o Neto. William ameaçou, só rolou para o Bial, saiu o goleiro. Bola recuperada, mas atrás está sem goleiro! Gol de Foscataratas! É de William, o melhor de Neto, camisa 10! Neto, camisa 10! Uma ótima jogada, na transição! O Lucas Oliveira saiu do gol no achonado, o Bial foi inteligente e só levantou. E aí o Neto não teve dúvida. Enfim, o pé da bola, o capitão Neto! Para empatar o jogo, para explodir, para transformar o maloncuro! O ginásio Costa Cavalcante, eu dizia! Um minuto do futsal é uma eternidade!